Bem pessoal, hoje foi anunciado diversos lançamentos da editora Panini para março de Marvel, DC, Comics, Disney, só não foi anunciado o mangá que vai ser anunciado só amanhã. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um resumo de todos esses anúncios. Lembrando, como vocês estão vendo aí na frente, tem um cupom onde você ganha 15% de desconto. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal do HQzaço. Então você ganha 15% de desconto em todo o site, incluindo lançamentos e pré-venda. E tem frete grátis também, acima de R$119, pode parcelar em 6 vezes. E o cupom está aí, está aqui embaixo também. Então vamos descer, vamos começar a falar sobre o primeiro aqui. Nós temos o Carnificina Extrema, serão dois volumes. Esse daqui é o volume 1. São as consequências aí de Rei das Sombras, com Flash Thompson como grande protagonista. 96 páginas, R$24,90 e capa cartão. Temos o Homem de Ferro Superior, que é do selo Nova Marvel Deluxe. Ele vai custar R$94,90 por 208 páginas. É a fase do Tom Taylor, com pelas edições 1 a 9 do personagem. Olha que legal, do selo Marvel Vintage, nós temos um título do Hulk. Hulk Batismo de Fogo. Ele está saindo por R$94,90, 216 páginas. Capadura é a fase do John Barney. E a arte também, o Sal Buscema participa. Então é material de peso. Esse aqui, sem dúvida, eu vou pegar. Esse aqui é o primeiro que eu vou comprar, dos apresentados. Eu vou ver se eu vou falando aí os que eu pretendo trazer aqui para o canal. Aqui nós temos o Deadpool, a Guerra de Wade Wilson, do selo Marvel Essenciais. Está custando R$59,90 a 112 páginas. Esse material, acho que ele não é inédito. Acho que já foi lançado. Tenho quase certeza. Agora, aproveitando o embalo do filme, nós temos uma enxurrada de Doutor Estranho. Nós temos esse do selo Marvel Essenciais, o Juramento, do Brian Vogel. E arte por Marcos Martin. Saindo por R$62,90 a 136 páginas. Temos também uma antologia do Doutor Estranho, pegando diversas fases, desde o começo até o ano de 2016. Então tem participação de Stan Lee, Jason Arrow, o que mais? Marcos Martin também, Steve Dicto, entre outros. É aquela antologia que vocês conhecem, né? R$139,90 por 320 páginas. Mais Doutor Estranho, do Marvelverse, que é um pouquinho mais infantil. Esse está saindo por R$26,90 a 120 páginas. Se você nunca leu o Doutor Estranho, você pode ler através desse encadernadinho. E temos mais Doutor Estranho aqui, o Shambala, né? O selo Grandes Tesouros Marvels. Esse aqui é o formato maior desse novo selo. Aqui vai ter uma sobrecapa que vai virar um pôster. Então tem todo um acabamento diferenciado. São 80 páginas por R$149,90. O precinho é caro, né? Devido ao tamanho. E todos esses lances extras que eu citei. Próximo, nós temos Bill Raio Beta. Essa provavelmente eu vou pegar. É uma minissérie. Me chamou a atenção pela arte aí. Daniel Warren Johnson. Saindo por R$62,90 a 128 páginas. Material em capa dura. Pelas edições 1 a 5. Se você nunca leu nada do personagem, fique tranquilo que dá pra ler a partir desse encadernado. Agora o Omnibus, que já foi citado aqui no vídeo, né? Da X-Force, por Rick Remender. É um... Essa fase aí é um selo... Desse selo Omnibus é uma fase completa. Nós temos quase mil páginas por R$374,90. Já tá aqui na minha lista. Se você quiser já garantir com cupom, ó. 15% de desconto, vai sair menos conto. Deixa eu ver. R$3,60, R$74. Vai sair quase menos R$100,00, é isso? Tô fazendo conta errada. Ah, não sei. Enfim, tem uns descontinhos aí. Agora nós temos a saga do Demolidor, o volume 1. Que eu também já falei sobre aqui. Essa fase é após Frank Miller. Ela vai fechar em 9 volumes. Eu vou colecionar essa daqui. Vou trazer pro canal. R$36,90 a 144 páginas. É a fase do Innocent. E tem a arte aí. Barry Richardson Smith, Salbu Sema. E o magnífico aí, o McFarlane. X-Men, as maiores sagas. Dessa vez nós temos o título Complexo de Messias. R$94,90 por 320 páginas. Esse eu vou trazer aqui também. Naquele formato das maiores sagas, né? Que eu já fiz review aqui no canal também. Um formato que me agrada bastante, aliás. E temos esse Os Fugitivos, volume 1, do Brian Volgan também. Saindo por R$36,90 a 144 páginas. E esse título tem uma pegada um pouquinho mais juvenil. Agora vamos falar de DC Comics. Nós temos o Mulher Maravilha, volume 1. Vai continuar a numeração, né? Mas eles vão zerar. Vai ter uma capa variante. Que ela vai ser um pouquinho mais cara. Porque vai ter relevo, brilho. Enfim, aí a capa variante à direita e a regular à esquerda. A variante vai estar vendida em banca também. R$24,90. E essa série vai ser bimestral. Vou trazer pra vocês esse número 1. Batman Especial, volume 6, Lendas Urbanas. Agora focando no Bandoleiro. Tá saindo por R$32,90. Agora nós temos uma enxurrada de número 1, ó. A hora de colecionar é agora, em março. Então preparem a grana. Nós vamos ter um Lanterna Verde, essa nova fase. O volume 1. Lembrando que esses títulos da DC. Começa tudo nessa fase de fronteira infinita. Por isso que eles conseguiram zerar também. Saindo por R$32,90. A periodicidade aqui eles não falaram. Temos o Coringa, volume 1. Não faz parte aí do universo, da mensal. A fase do James Tinell. Que é a mesma do Batman. Por R$39,90 a 160 páginas. Asa Noturna, volume 1. Essa fase aqui foi bastante elogiada. Cumpriu as edições 78 e 83. R$39,90. R$160 páginas. Roteiro por Tom Taylor. E arte aí por Bruno Redondo, brasileiro. Vou trazer todos esses números 1 pra vocês verem aí o review. Fiquem tranquilos. Uma antologia do Batman. Vilões, saindo por R$134,90. Quase 500 páginas. Focando nos vilões, assim como o título diz. Alequina, preto, branco e vermelho. Muito parecida com aquele Wolverine. Preto e branco e sangue. O mesmo formato. Por R$99,90. Temos uma republicação. Vampiro americano, volume 1. Uma edição de luxo. Com mais páginas. Tem quase 500 páginas. Saindo por R$199,90. Roteiro Scott Snyder, Stephen King. E arte Rafael Buquerque e Matheus Santoloco. Esse eu pretendo pegar esse volume 1. Vampiro americano é um que eu ainda não li. Eu li uns números avulsos, mas pegar a saga assim completinha pra ler, ainda não. É claro que não vai ser só um volume. Esse é outro que eu vou pegar. Sweet Toots é o Retorno. É a nova fase de Sweet Toots que foi lançada em 2020. Aqui tá completinha. R$74,90. R$160 páginas. Roteiro por Jeff Lemire. E arte por José Villarrubia. Mais um do selo DC Vintage. Universo DC. Por Alan Moore. Aqui é toda a fase do Alan Moore. Dos anos 80. Pegando diversos personagens. Saindo por R$189,90. Quase 500 páginas. Vou trazer aí pra vocês também. Hitman, volume 1. Edição de luxo. É outro que eu vou trazer aqui. Nós temos diversos crossovers com heróis. A DC, Manha Maravilha, Batman. Entre outros. O preço até engasguei aqui. R$189,90. R$464 páginas. É o roteiro por Gartiennes. E a arte John Mackey. Justiça. Mais uma republicação, né? Nós temos uma edição absoluta. Vai ter um acabamento diferenciado. Vai ser capa dura com caixa. Tamanho de 20,5 por 31. Quase 500 páginas. Só que o precinho assusta. R$359,90. Pelas edições 1 a 2 dessa fase. Essa história aqui é bem legal. Do Alex Ross. Sensacional a arte. Também magnífica. Quem não tem? Eu como já tenho. Isso aqui é o pulo bonito e aliviado. Temos o Fábulas, volume 2. Outra reimpressão. Edição de luxo. R$19,90. Agora Disney. Pato Donald e Pluto. Sele Sinfonis. R$1934, 1940 por R$104,90. Esse aqui eu já falei também. Também já falei desse. Uma misteriosa melodia. Ou como o Mickey conheceu o Minnie. Está saindo por R$69,90 a 64 páginas. Star Wars, High Republic, Adventures, volume 2. Aqui se passa bem antes da história principal do primeiro filme. Saindo por R$32,90 a 128 páginas. Temos esse Versace, volume 1. Capa cartão, R$128,90. Aqui eu também falei aqui já no canal. Roteiro por Keanu Reeves. Esse mesmo. Então dizem que tem muita ação nesse quadrinho. Eu pretendo trazer aqui para ver se vale a pena ou não. Stranger Things. Erika Grande. Também continuando diversos títulos. Diversos leques de opções de Stranger Things. E agora nós temos esse título aí. Saindo por R$46,90. Só 72 páginas. Então está aí galera. Comenta aqui embaixo. Qual que é o grande destaque. Todos esses lançamentos de março. Como vocês viram. Eu vou pegar bastante coisa. Tem muita coisa aqui que me agradou. Infelizmente não dá para comprar tudo. Acho que para vocês também é assim. Não dá para comprar tudo. Enfim. Não esqueça de se inscrever aqui no canal da HX Aço. De deixar seu like. Comentar. Compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu.